Olá, meu nome é Aldo Luciom e nesta aula eu gostaria de analisar com vocês com um certo detalhamento o funcionamento da medula espinhal, mais especificamente do fuso muscular. Para tanto, alguns conhecimentos prévios são importantes como a histologia do fuso muscular e mecanismos de transdução do sinal em receptores. Fuso muscular. Fuso muscular é uma estrutura, é um receptor incrustado dentro dos músculos esqueléticos. Então aqui nessa figura nós temos aqui um músculo esquelético, que ele mostra o bíceps. Dentro do músculo, dentro da massa muscular, nós encontramos essa estrutura fusiforme, que tem essa forma fusiforme, e ela está dentro dos nossos músculos. De todos os músculos esqueléticos, de todos os músculos esqueléticos, alguns músculos esqueléticos apresentam um número maior de fusos musculares, outros um número um pouco menor. Por exemplo, os músculos extensores, ou mais especificamente os antigravitários, são os músculos que se opõem à gravidade, mantêm a nossa postura, por exemplo, são músculos que contêm mais receptores de fuso muscular. O fuso muscular é essa estrutura que apresenta essa cápsula de tecido conjuntivo, e no interior dessa cápsula de tecido conjuntivo existem em torno de 14 fibras musculares, delgadas fibras musculares. São fibras musculares fininhas, que estão aqui dentro dessa cápsula de tecido conjuntivo, formando no seu conjunto o fuso muscular. Essas fibras que estão dentro do fuso muscular, por razões óbvias, são chamadas de fibras musculares intrafusais, enquanto que as outras fibras de todo o músculo aqui, essas fibras de toda a massa muscular, só para diferenciar, são chamadas de extrafusais. Então, dentro do fuso nós temos essas delgadas fibras musculares intrafusais, que são inervadas. São inervadas, ou seja, existe uma terminação nervosa, que é essa fibra do tipo 1A, que se enrola sobre a fibra muscular intrafusal. Olhando em detalhes, nós temos aqui então a cápsula de tecido conjuntivo e as fibras musculares intrafusais. Essas fibras musculares intrafusais têm na sua porção central a terminação sensorial, que é uma fibra do tipo 1A. É uma fibra nervosa, né? Uma fibra nervosa calibrosa, com alta velocidade de condução do potencial de ação. É uma fibra sensorial, que se enrola na porção central. O fuso muscular, como nós já havíamos comentado em outra oportunidade, o estímulo que excita o fuso muscular é o estiramento do músculo, é o aumento do comprimento do músculo. E este aumento do comprimento do músculo se reflete, ou seja, esse estiramento muscular também atua sobre as fibras musculares intrafusais. E esse aumento de comprimento da fibra muscular intrafusal abre canais iônicos localizados nas fibras sensoriais aferentes aqui do tipo 1A. Então aqui mostra a fibra muscular intrafusal e enrolado nela está a fibra sensorial do tipo 1A. O aumento de comprimento, o estiramento da fibra muscular intrafusal abre canais nesta membrana da fibra sensorial do tipo 1A e esses canais, quando abertos, eles permitem a despolarização desta fibra nervosa, que se enrola aqui na porção central do fuso muscular. Portanto, o estiramento do músculo inteiro, inclusive das fibras intrafusais, abre mecanicamente canais iônicos nessa fibra sensorial que se enrola sobre a fibra nervosa, a fibra sensorial nervosa, que se enrola sobre a fibra muscular intrafusal. Fuso muscular, inervação sensorial e motora. Novamente aqui, o fuso muscular é formado por fibras musculares intrafusais e aqui nós estamos só vendo as fibras musculares intrafusais. Existem dois tipos de fibras musculares intrafusais. As fibras musculares intrafusais em bolsa nuclear e as fibras musculares intrafusais em cadeia nuclear. Elas são chamadas, essas fibras musculares intrafusais são chamadas em bolsa nuclear porque os núcleos se situam aqui dentro dessa bolsa na porção central. E as em cadeia nuclear, elas são, os núcleos se localizam aqui na porção central, mas não há esse alargamento, essa bolsa que se forma. São dois tipos diferentes de fibras musculares intrafusais que têm funções também diferentes. De qualquer forma, as fibras sensoriais, elas se enrolam sobre a porção central dessa fibra muscular intrafusal. E essas fibras musculares intrafusais, elas também recebem uma inervação motora. Ou seja, existe uma fibra eferente, uma fibra nervosa, cujo corpo celular está lá no sistema nervoso central, lá na medula espinhal, na verdade, e essa fibra sensorial, essa fibra motora, perdão, se projeta para a fibra muscular intrafusal, inervando a fibra muscular intrafusal. Então, as fibras musculares intrafusais apresentam essas duas inervações. A inervação sensorial, ou seja, potenciais de ação são gerados nessas fibras nervosas sensorais e são conduzidos lá para o sistema nervoso central, em resposta ao estiramento dessa fibra. Mas, ao mesmo tempo, essas fibras musculares intrafusais recebem uma inervação motora, que é do tipo gama, é um neurônio do tipo gama. As fibras em bolsa nuclear, que são essas aqui, que tem esse alargamento na porção central, elas são responsáveis pela fase dinâmica do movimento do reflexo miotático ao qual esse receptor está relacionado, pela fase dinâmica. Ou seja, essas fibras em bolsa nuclear, o que elas fazem é responder a alterações do movimento, alterações do comprimento do músculo. Alterações de comprimento do músculo são detectadas, são detectadas por essas fibras em bolsa nuclear. Já a função estática do músculo, ou seja, o músculo, quando não está realizando nenhum movimento, não há alterações de comprimento, as fibras em cadeia nuclear, assim mesmo, sinalizam potenciais de ação através dessa fibra aferente que se dirige lá para o sistema nervoso central. Conclusão, o fuso muscular é um receptor que sinaliza informações para o sistema nervoso central, mesmo quando o músculo não está sendo alterado o seu comprimento, mesmo quando o músculo está estático. Por isso que se chama a fase estática. Ou seja, mesmo quando o músculo não tem alterações de comprimento, sempre o fuso muscular sinaliza informações para o sistema nervoso central. Resumindo, o fuso muscular é ativado quando o músculo se contrai ou faz algum movimento, ou quando o músculo está parado, por exemplo, para manter uma posição estática em que não há movimento da articulação. Função da fibra motora, da fibra nervosa motora do tipo gama, uma fibra que inerva, é uma fibra efetora que inerva as fibras musculares intrafusais. Essa figura aqui procura exemplificar, é um esquema assim que exemplifica a função do eferente gama. Eu já vou dizer qual é a função dele, depois falar da figura. A função do eferente gama é corrigir o comprimento da fibra muscular intrafusal em função do comprimento das fibras musculares extrafusais. Ou seja, a função do eferente da fibra nervosa eferente gama é compatibilizar o comprimento da fibra muscular intrafusal com o comprimento das fibras musculares extrafusais. Vou explicar um pouco mais detalhadamente. Aqui nós temos todo o músculo, todas as fibras extrafusais em esquema. E aqui as fibras musculares intrafusais. Então, quando um músculo é submetido a uma carga, por exemplo, ele vai segurar um determinado objeto, se essa carga faz força sobre o músculo, estira o músculo. O estiramento do músculo, o aumento do comprimento do músculo, aumenta, como mostra aqui, o número de potenciais de ação que são conduzidos por essa fibra sensorial do tipo 1A, aqui do fuso muscular. Então, quando aumenta a tensão sobre o músculo, aumenta o comprimento desse músculo, essas fibras, esse aumento de comprimentos reflete sobre a fibra muscular intrafusal e aumenta a descarga, aumenta o número de potenciais de ação na fibra aferente sensorial. Agora, olhando de outra forma, se o músculo reduz o seu comprimento, por exemplo, se ele se contrai, ele diminui de comprimento, que é o que ele mostra aqui, o músculo lá, a fibra, o motoneurônio alfa, que é o neurônio motor que inerva todo o músculo, todas as fibras extrafusais, ele contrai o músculo, diminui de comprimento o músculo. A pergunta é o que ocorre com as fibras musculares intrafusais nesse momento. As fibras musculares intrafusais, se não houver nenhum sistema, elas perdem a sua função de sinalizar, elas perdem a função de sinalizar, porque elas, o comprimento delas, não é compatível mais com o comprimento de todo o músculo. Eu vou fazer uma analogia talvez um pouco grosseira. É como se vocês tivessem um violão em que vocês, de alguma forma, reduzissem o comprimento de todo o violão, diminuísse o comprimento de todo o violão. O que acontece com as cordas? As cordas ficariam soltas e, portanto, esse violão não tocaria mais. Então, existe lá no violão aqueles parafusos, assim, que esticam a corda. No fuso muscular, quem é que estica a corda? Esse motoneurônio gama. O motoneurônio gama estimula a fibra muscular intrafusal e faz com que ela se contraia. Quando toda a massa muscular, quando todas as fibras extrafusais se contraem, a fibra muscular intrafusal também se contrai, por ação desse neurôniozinho aqui, chamado neurônio motor gama. Por isso que a função do neurônio motor gama é compatibilizar a contração de todo o músculo com o comprimento da fibra muscular intrafusal e a consequência funcional disso, o fuso muscular mantém a sua sensibilidade. Mantém a sua sensibilidade. Esse encurtamento em conjunto com as fibras musculares extrafusais mantém a sensibilidade dessas fibras musculares intrafusais. Essa, em essência, é a função do eferente gama, que é o que se vê aqui. Ou seja, no caso de não haver o eferente gama, o fuso muscular perde a sua função. Então, no momento que o eferente gama encurta a fibra muscular intrafusal, ele mantém a atividade funcional desse fuso muscular. E aqui vem uma função importante, que se chama coativação alfa-gama, ou seja, ativação conjunta alfa-gama. Alfa se refere ao neurônio motor alfa e gama se refere ao neurônio motor gama. São neurônios lá da nossa medula espinhal. Então, a coativação alfa-gama reforça a atividade da fibra alfa sobre o músculo. Como funciona a coativação alfa-gama? Isso é uma coordenação própria do nosso sistema nervoso. Isso existe assim, obviamente não envolve nenhuma atividade voluntária. Mas, se nós temos, por exemplo, aqui o nosso córtex cerebral. Nós queremos executar um determinado movimento. Ao mesmo tempo que os neurônios motores alfa são ativados para executar o movimento, por exemplo, vou levantar esse objeto aqui. Ao mesmo tempo que esses neurônios motores alfa são ativados para executar esse movimento, os neurônios motores gama estimulam o fuso muscular e contraem essa fibra muscular intrafusal mantendo a sensibilidade do fuso muscular. Por isso se chama coativação alfa-gama. Ao mesmo tempo que toda a fibra muscular se encurta, as fibras intrafusais também se encurtam na mesma proporção. De fato, os motoneurônios gama, quando ativados, independente dos motoneurônios alfa, eles podem promover contração muscular através do reflexo envolvendo essa fibra do tipo 1A. Ou seja, se nós estimulamos, se o nosso sistema nervoso central estimula mais o motoneurônio gama, por via reflexo atua sobre o motoneurônio alfa e provoca a contração do músculo. Ou seja, em resumo, nós podemos ter contração de um determinado músculo por ativação do motoneurônio alfa, perdão, do motoneurônio gama envolvendo essa fibra sensorial do tipo 1A. Como resumo, eu gostaria de enfatizar que o fuso muscular é um receptor proprioceptivo localizado dentro dos músculos esqueléticos. E o estímulo que excita o fuso muscular é o estiramento passivo do músculo. O estiramento do músculo estimula o fuso muscular. Quero dizer que o fuso muscular sempre está em atividade. Sempre. A gente pode testar o funcionamento do fuso muscular, por exemplo, no reflexo miotático, mas em qualquer movimento que nós realizamos, a função corretiva do fuso muscular sempre existe. Sempre existe. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado pela atenção de vocês.